Fala aí galera, pra quem não sabe, eu tava viajando, cheguei hoje, na hora que começou a gravar E diz o pessoal do Clank que tem uma surpresa aí, cara, vamos ver Então eu tava viajando, foram muitas mensagens no Facebook Eu dei uma folheada ali mais ou menos, eu não consegui ler todas ainda E aí vamos lá galera Esqueci o cadeado ligado aqui mesmo Não vai até pra adicionar todo mundo não galera Eu quero mostrar pra vocês É que diz o pessoal Que... carai, estão andando em filme agora Nossa Ih, agora vai demorar, peraí Bora tiozão Aí ó Peraí, já vejo aí Cris Diz o pessoal que nós tá Rank 1 de novo, né rapaziada Novamente aí ó, rapaziadinha Foi atrás, pegamos esse Rank 1 aí Mas provavelmente não vamos ficar nesse Rank 1 por muito tempo Porque daqui a pouco eu vou quicar mais alguns inativos aí Pra recrutar o pessoal da FD Academy Mas quem acompanha a gente sabe, né Que nosso objetivo não é Rank 1 Nosso objetivo é ter um Clank 1, jogando, ganhando No CFs que é o mais importante Mantendo um nível bacana E não dá pra ganhar todos Mas tentando pelo menos ganhar a maioria Então é isso aí, velho Mas é felicidade, né cara Sempre quando você pega o Rank 1 é legal É bacana E é isso aí Agradecer aí o Alisson O cara me arrumou 42k de cash aí Salvei pro Yo Hendrix Não sei se assim pronuncia Valeu irmão, tamo junto E... Bora lá, cara Vamos comprar a skin da M16 Ele me deu pra comprar essa skin aí Vai sobrar 20k de cash Vamos ver o que eu compro com esses 20k, né Então, skinzinha comprada Vamos jogar Orbox, cara Que eu curto jogar Orbox, mano É uma emoção bacana Vamos jogar aqui, então Vamos lá Na Meg 7 Pra nós brincar de médico Agora eu sou fuzil Mas se precisar de brincar de médico, né Opa, e aí Vamos lá, vamos lá Só falando, galera Que o pessoal falou Ah, não existe método e tal Mano, eu concordo que não existe método Ali eu fiz Foi uma brincadeira, entendeu Eu até falei no vídeo Que eu não acredito Nessas coisas de método e tudo mais Foi uma brincadeira mesmo Que eu fiz ali E... Ó, Meg 1 dia Eu fiz aquela brincadeira E o pessoal falou Ah, se jogar de 5x5 Você economiza Mas talvez eu ganhe um... Cobre uma caixa a mais Só Aí é mais legal jogar de 1x1 Dá mais emoção, velho Emoção Vamos lá, valeu aí, irmão Obrigadão aí Vamos ver o que vai vir aí Ih, rapaz Dá uma desplicada aqui Dá uma desplicada aqui Ih, rapaz Cadê? Na Gold eu não quero não Se vir a Gold vai ser muito azar Teve um... Um Simba aqui do Khan Quando ele tentou pegar a X Ele colocou acho que 100k Ele foi e pegou a Gold Aí o bichão todo serve Que ele ia perguntar assim Ah, deixa eu usar a Gold Deixavam, deixavam, né Aí depois ele conseguiu pegar a X normal Caralho, meu Skin não, skin não, galera Skin não Cadê? Quatro caixinhas Vou fazer aquele método lá Só pra... Só pra dar uma zoada Tudo padrão Cadê? Imagina se a gente pega, velho Vai que cola, né Cadê padrão? Cadê? Cadê? Aí Acabei de almoçar, galera Não, que eu tava fazendo colete padrão Agora eu tenho que fazer a volta olímpica Cadê? Fazer a volta olímpica Ó, o Cris voltou a jogar GG Vou começar no 8 Vamos lá Começando no 8 Ó, Mixed LCC Vamos no 1 Aí, ó Tem que conseguir entrar no todos Vamos que vamos Tô achando que eu vou pegar, hein, cara Maior cagada que tem da história Vai até voltar no 8 Vamos lá Mag 7 Mag 7zinha Cadê? Mag 7zinha Comprar duas caixinhas só Uma de cada vez Primeira caixa Vem pro pai Cadê? Ah, skin não, velho Esse skin fez Se fosse aquela skin magrela, pelo menos Vamos ver Skin, é Não rolou, rapaziada Mas isso aí Brigadão, Alisson Pode ter certeza que eu vou usar Essa skinzinha aqui com muito gosto Bonita pra carai É nóis, irmão E Dá uma mostrada pra vocês aqui Fala aí, galera Vocês também que É Não conhecem Outro clã top aí do jogo Clã Bem antiga Master Game também tem canal Pessoal aí Gente fina pra caralho Se vocês quiserem dar uma passada lá Se inscrevam no canal lá Que eles também postam CF É bom que vocês até veem Outros Outros tipos, né De jogadas O pessoal é muito organizado Também o canal dele está na descrição Inscreva aqui também Deixe o seu like Tamo junto